Hoje é um dia, a gente está muito feliz, agradece a Deus. Hoje, desde a parte das 16h, recebemos aqui o deputado federal Juarez Costa, a Janaína Riva, deputada estadual. A gente agradece aqui o Ivo, o Aro, a dona Marta, que recepcionaram eles lá na casa deles com a gente. Em seguida, viemos aqui para a Galeria Ruaro, onde estamos aqui no ato de filiação do Republicano. Temos aqui representantes da deputada, o pessoal que veio de Cuiabá, o Adriano representando aqui, o Dilmar Dalbusco, a Dilte Saquete. Então, hoje é um momento de alegria, onde a nossa pré-candidata está muito preparada para assumir esse município e vamos trabalhar em prol disso. Primeiro, terminar, fazer esses trabalhos, dar continuidade, para a gente ter moral de chegar em uma casa, para pedir um voto, encontrar uma pessoa para falar das nossas realizações e também dos projetos futuros para a nossa cidade. Bom, prefeito, e a presença desses deputados, essa reunião que foi feita hoje aqui na tarde, mostra também esse compromisso aí, né, com o tanto os deputados estaduais, federais, tem com a administração local. Sim, vem nos ajudando, são vários deputados que vêm nos ajudando. Nós não podemos esquecer aqui, os deputados federais que aqui nos ajudam, como nós estamos falando de Juarez, que foi o deputado que mais ajudou o Alto Garcia, também tem o José Medeiros que nos ajuda, hoje a Janaína está nos ajudando, deputado Nini, que faz pela gente também. Então, são pessoas que têm compromisso com o nosso município. E nós estamos aqui, juntamente com o senador Jaime também, senadores que vêm aqui nos ajudar, né, Fábio Garcia e, em especial, o nosso governador Mauro Mendes, que tem um carinho muito grande pela nossa região. Haja visto as estradas, MT-100, MT-110, que era um sonho aí de 60 anos, né. Foram tudo realizados, mas a administração também está no mesmo caminho. Estamos com 40 milhões de obras, fazendo em toda a cidade. Acredito que até o final, até o meio do ano, nós podemos já ter quase mais de 90% de asfalto no município. O ato de hoje é o início de uma caminhada longa até outubro. Ah, pode ter certeza. Também vai ter outros partidos disputando eleição. A gente tem que respeitar. O que a gente precisa é fazer uma eleição democrática que vem em busca do melhor para Alto Garcia. Essa vida de revanchismo, isso aí, para mim, é passado. Eu acho que a gente tem que tocar para frente. Quem pensa nisso, vai responder por isso. Eu estou aqui para trabalhar para Alto Garcia, como eu fiz desde o primeiro mandato e no segundo gestão, juntamente com a Angelita. Então, nós apenas demos continuidade no primeiro e, graças a Deus, conseguimos aí já realizar muitas coisas e vamos realizar muito mais ainda na saúde, na educação, no esporte, na zona rural. Então, nós estamos prontos para isso. Então, nós estamos prontos para isso.